Como diz o ditado né, das quebradas que são as melhores Dinheiro não é problema, dinheiro é solução Isso é um ditado antigo pra quem tá na condição Minha vida é uma festa, porque eu já passei sufoco Bebo uísque, é de buco, congelo de água de coco Mas se quer carro do ano, tá aí pra dar um rolé Mas só vai os meus parceiros e as melhores mulher Levo lá pro meu setor, parece até subite Com tudo que tem direito, ainda levo meu pau de brinde São no último volume, como o clavo de costume Tem balinha, tem marola e também lança perfume Eu gosto muito, eu amo essa vida Eu gosto muito, eu amo essa vida Nós gasta, nós investe no mundo de putaria Eu gosto muito, eu amo essa vida Eu gosto muito, eu amo essa vida Eu mando um forte abraço pros amigos de Elipa É amigo da Elipa Dinheiro não é problema, dinheiro é solução Isso é um ditado antigo pra quem tá na condição Minha vida é uma festa, porque eu já passei sufoco Bebo uísque, é de buco, congelo de água de coco Mas se quer carro do ano, tá aí pra dar um rolé Mas só vai os meus parceiros e as melhores mulher Levo lá pro meu setor, parece até subite Com tudo que tem direito, ainda levo meu pau de brinde São no último volume, como o clavo de costume Tem balinha, tem marola e também lança perfume Eu gosto muito, eu amo essa vida Eu gosto muito, eu amo essa vida Nós gasta, nós investe no mundo de putaria Eu gosto muito, eu amo essa vida Eu gosto muito, eu amo essa vida Eu mando um forte abraço pros amigos de Elipa É amigo da Elipa Eu gosto muito, eu amo essa vida Eu gosto muito, eu amo essa vida Eu gosto muito, eu amo essa vida